Se você se vê diante de uma injustiça, saiba que inconscientemente você pode ter atraído essa situação. E através da limpeza dessas memórias, é possível desfazer o que sua mente atraiu para você. Essas memórias podem estar ligadas a experiências do passado que deixaram marcas profundas e mesmo que você não perceba, continuam a influenciar a maneira como o mundo ao seu redor responde a você. Seu subconsciente guarda lembranças de momentos em que alguma injustiça ocorreu e essas experiências acabam moldando a sua percepção. E ao reforçar esse padrão, atraem mais situações semelhantes. Ao limpar essas memórias, você não só previne futuras injustiças, mas começa a reverter injustiças que já ocorreram, trazendo luz a essas situações. Olá, como vai? Eu sou Andréia Rocha e esse é o canal Equilíbrio e Riqueza. Antes de continuar, peço que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Através desse pequeno gesto, você ajuda nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Divino Criador, limpa em mim as memórias negativas que estão atraindo situações de injustiça para minha vida. Libero todas as lembranças conscientes ou não que estejam atuando agora, repetindo esse padrão com mais e mais experiências assim. Transmuto essas situações e permito que uma nova luz seja lançada sobre mim. Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento em que estou vivendo agora Liberto toda a memória inferior que me colocou nessa situação Crio uma onda de positividade que desfaz todo o mal que essas memórias me causaram Eu escolho caminhar livre de qualquer laço que me una a elas Eu determino que toda a dor causada seja anulada E que essa situação se reverta a meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça possa preencher meus pensamentos atuando em minha vida Eu aceito que essa cura chegue E que de agora em diante eu possa seguir com o coração em paz Sabendo que a energia do amor e da justiça passam a me acompanhar por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpo em mim As memórias negativas Que estão atraindo situações de injustiça Para a minha vida Libero todas as lembranças conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais experiências assim Transmuto essas situações E permito que uma nova luz seja lançada sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento em que estou vivendo agora Liberto toda a memória inferior Que me colocou nessa situação Crio uma onda de positividade Que desfaz todo o mal Que essas memórias me causaram Eu escolho caminhar livre de qualquer laço Que me una a elas Eu determino que toda a dor causada Que toda a dor causada seja anulada Me perdoe Me perdoe Me perdoe E que de agora em diante Eu posso seguir com o coração em paz Sabendo que a energia do amor e da justiça Passam a me acompanhar por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo situações de injustiça Para a minha vida Libero todas as lembranças conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais experiências assim Transmuto essas situações E permito que uma nova luz Seja lançada sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo agora Liberto toda a memória inferior Que me colocou nessa situação Crio uma onda de positividade Que desfaz todo o mal Que essas memórias me causaram Eu escolho caminhar livre De qualquer laço Que me una a elas Eu determino que toda dor causada Seja anulada E que essa situação se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça Possa preencher meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito que essa cura chegue E que de agora em diante Eu possa seguir Com o coração em paz Sabendo que a energia do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo situações De injustiça Para minha vida Libero todas as lembranças Conscientes Ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais Experiências assim Transmuto essas situações E permito que uma nova luz Seja lançada sobre mim Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou Estou vivendo Estou vivendo agora Liberto toda a memória Inferior Que me colocou Nessa situação Crio uma onda de positividade Que desfaz todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho caminhar livre De qualquer laço Que me una Que me una a elas Eu determino Que toda dor causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça Possa preencher meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que de agora em diante Eu possa seguir Com o coração Em paz Sabendo que a energia Do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para a minha vida Libero todas as lembranças Conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais Experiências assim Transmuto Essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou Vivendo agora Liberto toda a memória Inferior Que me colocou Nessa situação Criação Crio uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Que toda dor Causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz Da justiça Possa preencher Meus pensamentos Atuando Em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que de agora Em diante Eu possa Seguir Com o coração Em paz Sabendo que a energia Do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para minha vida Libero Todas as lembranças Conscientes Ou não Que estejam Atuando agora Repetindo Esse padrão Com mais e mais Experiências Assim Transmuto Essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico Esse momento Em que estou Vivendo agora Liberto Toda a memória Inferior Que me colocou Nessa situação Crio Uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar Livre De qualquer Laço Que me Una A elas Eu Determino Que toda Dor Causada Seja Anulada E que Essa situação Se reverta A meu Favor Eu Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz Que a luz Da justiça Possa preencher Meus pensamentos Atuando Em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que Que de agora Em diante Eu possa Seguir Com o coração Em paz Sabendo que A energia Do amor E da justiça Passam A me acompanhar Por onde Eu esteja Está Feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias Negativas Que estão Atraindo Situações De injustiça Para minha vida Libero Todas as Lembranças Conscientes Ou não Estejam Atuando Agora Repetindo Esse padrão Com mais E mais Experiências Assim Transmuto Essas Situações E permito Que uma nova Luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou Vivendo agora Liberto toda a memória Inferior Que me colocou Nessa situação Crio uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Que toda dor Causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz Da justiça Possa preencher Meus pensamentos Atuando Em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que de agora Em diante Eu possa seguir Com o coração Em paz Sabendo que a energia Do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino criador Divino criador Limpa em mim As memórias Negativas Que estão Atraindo Situações De injustiça Para minha vida Libero Todas as lembranças Conscientes Ou não Que estejam Atuando agora Repetindo Esse padrão Com mais e mais Experiências Assim Transmuto Essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo Agora Liberto toda Memória Inferior Que me colocou Nessa situação Crio Uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar Livre De qualquer Laço Que me una A elas Eu determino Que toda Dor causada Seja anulada E que essa Situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça Possa preencher meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que de agora em diante Eu possa seguir Com o coração Em paz Sabendo que a energia Do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para minha vida Libero todas as lembranças Conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais Experiências assim Transmuto Essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo agora Liberto toda a memória inferior Que me colocou nessa situação Crio uma onda de positividade Que desfaz todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Eu determino Que toda dor causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça Possa preencher meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que de agora em diante Eu possa seguir Com o coração em paz Sabendo que a energia Do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para minha vida Libero todas as lembranças Conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais Experiências assim Transmuto essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo agora Liberto toda a memória inferior Que me colocou nessa situação Crio uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Eu determino Que toda dor Causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz Que a luz da justiça Possa preencher Meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que de agora Em diante Eu possa seguir Com o coração Em paz Sabendo que a energia Do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para minha vida Libero Todas as lembranças Conscientes Ou não Que estejam Atuando agora Repetindo Esse padrão Com mais e mais Experiências Assim Transmuto Essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico Purifico Esse momento Em que estou Vivendo agora Liberto Toda memória Inferior Que me colocou Nessa situação Crio Crio uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Que toda dor Causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça Possa preencher Meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que de agora Em diante Eu possa seguir Com o coração Em paz Sabendo que A energia Do amor E da justiça Passam A me acompanhar Por onde Eu esteja Está feito Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino criador Divino criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para minha vida Libero todas Todas as lembranças As lembranças conscientes Ou não Estejam atuando Agora Repetindo esse padrão Com mais e mais Experiências Assim Transmuto Essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo agora Liberto toda memória inferior Que me colocou Nessa situação Crio uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Que toda dor Causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz Que a luz da justiça Possa preencher Meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito que essa cura Chegue Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Libero todas as lembranças Conscientes Ou não Que estejam Atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais Experiências Assim Transmuto Transmuto Essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo agora Liberto toda a memória inferior Que me colocou Nessa situação Crio uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Que toda dor Causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz Do amor Do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu Divino Divino criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo situações De injustiça Para a minha vida Libero todas as lembranças Conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais Com mais e mais Experiências Assim Transmuto Essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Sou grato Que me colocou Nessa situação Crio uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Que toda dor Causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça Possa preencher Meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que de agora Em diante Eu possa seguir Com o coração Em paz Sabendo que A energia Do amor E da justiça Passam A me acompanhar Por onde Eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino criador Divino criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para minha vida Libero todas as lembranças Conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais experiências assim Transmuto Essas situações E permito Que uma nova luz Seja lançada Sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo agora Liberto toda a memória inferior Que me colocou Nessa situação Crio uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho Caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Que toda dor Causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça Possa preencher meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito que essa cura Chegue E que de agora em diante Eu possa seguir Com o coração em paz Sabendo que a energia Do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para minha vida Libero todas as lembranças Conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais Experiências assim Transmuto essas situações E permito que uma nova luz Seja lançada sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo agora Liberto toda a memória inferior Que me colocou nessa situação Crio uma onda de positividade Que desfaz todo o mal Que essas memórias me causaram Eu escolho caminhar livre De qualquer laço Que me una a elas Eu determino que toda a dor causada Seja anulada E que essa situação se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça Possa preencher meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito que essa cura chegue E que de agora em diante Eu possa seguir Com o coração em paz Sabendo que a energia do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para a minha vida Libero todas as lembranças Conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais experiências assim Transmuto essas situações E permito que uma nova luz Seja lançada sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo agora Liberto toda a memória inferior Que me colocou nessa situação Crio uma onda de positividade Que desfaz todo o mal Que essas memórias me causaram Eu escolho caminhar livre De qualquer laço Que me una a elas Eu determino que toda dor causada Seja anulada E que essa situação se reverta A meu favor Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz da justiça Possa preencher meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito que essa cura chegue E que de agora em diante Eu possa seguir Com o coração em paz Sabendo que a energia do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Divino Criador Limpa em mim As memórias negativas Que estão atraindo Situações de injustiça Para minha vida Libero todas as lembranças Conscientes ou não Que estejam atuando agora Repetindo esse padrão Com mais e mais Experiências assim Transmuto essas situações E permito que uma nova luz Seja lançada sobre mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Purifico esse momento Em que estou vivendo Agora Liberto toda a memória Inferior Que me colocou Nessa situação Crio uma onda De positividade Que desfaz Todo o mal Que essas memórias Me causaram Eu escolho caminhar livre De qualquer laço Que me una A elas Eu determino Que toda dor Causada Seja anulada E que essa situação Se reverta A meu favor Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Que a luz Que a luz da justiça Possa preencher Meus pensamentos Atuando em minha vida Eu aceito Que essa cura Chegue E que de agora Em diante Eu possa seguir Com o coração Em paz Sabendo que a energia Do amor E da justiça Passam a me acompanhar Por onde eu esteja Está feito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo